Música Secretário-Geral, Ministério de Negócios Estrangeiro no Cooperação, Francisco Tilman Cepeda, Ratoli Hirakne, Rafaena Acompanha, Embaixadora Filipina Fon, onde entrega a carta credencial, baseado do resultado do Zeramos Horta, quarta semana nem. Francisco Cepeda, Rateten, e a âmbito da apresentação carta credencial, se festado, a Embaixadora Filipina Fon consegue discutir a área prioridade de balão, lhe viu a tua apoia do Timor-Leste e a área capacitação de recursos humanos. A Embaixadora Filipina me apresenta credencial, a sua excelência, presidente da República, e depois da apresenta credencial, eu já encontro o presidente, que a gente tem que discutir isso para a carta pedra, mas é importante a discussão, mas é presente-se com a Embaixadora Fon Filipina, a todos os esforços otômicos, para que a prioridade Filipina, lhe viu a capacidade de balão. Ajuda-se com a Embaixadora Filipina, a comunidade no primeiro de plus. Nós saímos em Marte, em Ita de Júlio, que já quer um acordo com a cooperação da Filipina e a educação. Eu tenho estudado para a Filipina, e agora eu tenho graduado com a Filipina, para a Filipina, Serviços e Ministérios, e experiência tudo, que seria a qualidade de a Filipina, e será o serviço de a Filipina e as instituições aniversárias. Francisco Actuir, embaixadora Fon Nemos, aprecia a TV sua discussão se festar o Ney, e promete que continua tudo o serviço do Ney, mas antes do Timor-Leste e da Filipina, a área prioridade de Irã. A embaixadora aprecia a TV, a embaixadora do serviço do Ney da Halao-Polera, e iniciou o esforço para desenvolver a área do Ney da Presidente. E também é que isso não é importante para nós discutirmos. A minha cara é que a capacidade de building, a área que tudo não é preciso, a área de diplomacia, a área de finanças, a área de comercio, a área de oi-oi. E a filipina, a embaixadora, promete que a gente se atua a capitão, e a fiera que a gente se pronta a responder para pedir que a gente se atua a república. Embaixadora Fongne, se troca a embaixadora filipina 60, Abdul Maid Kira Muin, nebe ni mandato remata a ONA e a Timor-Leste, fulane. Embaixadora Fongne, se ahu fila vale misão estado filipinanean e a Timor-Leste durante dinandima. João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenis, Ximen. Amém.